É horrível, não tem condição de chegar aqui cedo. Tem que sair de casa, pra chegar aqui 8 horas, tem que ter que sair de casa 6 e meia um pouco antes, daí não pega a tranqueira. Ou se não, sai de casa 10 para as 8, pra chegar aqui 8, 15, 20, 8 e meia. Depende do fluxo. Agora eu como conheço bastante os trechos, eu corto muito caminho, mas eu faço uma máquina e uma volta. Eu gasto pra caramba de gasolina. O fluxo da Bernardino aqui tá realmente complicado, né? Além da poluição, que está demais, tanto sonora como a poluição do ambiente, está muito grande, é o movimento na parte da tarde, que é muito grande. Inclusive, às vezes eu tenho que sair daqui umas 8 horas, que eu sou obrigado a atravessar a avenida, é impossível, sou obrigado a fazer a volta na quadra, que é muito movimento. E na parte da manhã também, é tipo 7, 15, 8 horas, que eu levo a minha menina no colégio, pra me retornar pra cá é bem complicado, bastante movimento. No horário do pique é bem complicado mesmo, é um transtorno mesmo. A gente demora 20, 30 minutos a mais do que deveria. O maior problema da manhã seria das 7 às 9 da manhã. Fluxo muito grande, veículos, caminhões, automóveis, tendo vários funcionários nossos também sendo prejudicados com o horário, que vem de via mão e avorada pra cá, nunca chegando ao tempo correto, bater o seu cartão, né? Sempre chegando atrasado, e nesses princípios eu não tenho como estar cobrando muito deles. Porque eu sei que gera muito transtorno, é muito veículo parado aí na frente, buzinaço e coisa. De manhã é horrível, é uma tranqueira brava, o cara leva quase uma hora ali, daquele trechinho até aqui, viu? Alvorada irá completar 45 anos em setembro. Tem aproximadamente 220 mil habitantes, e é o único município lindeiro a Freeway que não tem acesso direto à rodovia. 85% da sua população economicamente ativa trabalha fora da cidade. O acesso à Alvorada é uma questão que causa prejuízo à instalação de novos empreendimentos e à qualidade de vida das pessoas que moram lá. Sem dúvida, uma das causas do baixo desenvolvimento econômico e da baixa industrialização está centrada numa questão logística, apesar de ser o município mais próximo de Porto Alegre, pois de centro a centro são apenas 16 quilômetros. Chegamos aqui agora na Avenida Bernardino Silveira Morim, esquina com a CIS Brasil, principal trecho de acesso da cidade de Alvorada com a Freeway. Segundo dados da pesquisa de tráfego da Concepa, agora, 15 horas com 15 minutos, trafegam neste trecho 144 veículos por minuto. Será que às 18 horas e 30 minutos, horário de pico, a realidade do volume de veículos que transitam por aqui é a mesma? E para comprovar que é uma situação muito difícil e demorada para os moradores de Alvorada retornarem para a cidade no horário de pico, nós vamos colocar a Diane do Olhar TV neste próximo ônibus aqui, que sai daqui 5 minutos, 6 e 10, e a Diane vai durante a viagem, Diane, nós queremos que tu atenda o telefone para a gente ir acompanhando aonde tu estás e como é que está esse retorno, pode ser? Pode, pode ser. Então tá, a gente se encontra na Parada 50 da Americana lá, pode ser? Feito, bom retorno. Estamos de volta aqui no entroncamento da Bernardino Silveira Amorim com a Avenida Cisbrasil, 18 horas e 30 minutos e a realidade é completamente outra agora aqui. O nosso visual da conta de que mudou completamente a relação, o barulho, é insuportável neste momento o trânsito nessa região. Segundo as planilhas da Concepa, são mais de 600 carros por minuto passando aqui, exatamente nesse horário de pico. Nós estamos com a Diane dentro de um coletivo, se deslocando em direção ao Alvorada e vamos agora para dentro da nossa unidade móvel fazer contato por telefone com ela para saber como é que está esse deslocamento na volta para casa. Alô, Diane, está nos ouvindo? Oi, estou sim. Tá, conta para nós aí como é que está. A viagem pela Freeway até que foi tranquila, mas agora eu estou aqui descendo, acabei de passar pela Coca-Cola e tinha um acesso de volta pela Freeway, sentido Brasil, e aqui está começando andar e parar, andar e parar está bem complicado. Tu já consegue enxergar esses Brasil aí? Tudinho, tudinho trancado, está totalmente trancado, está andando e parando. Nessa distância aqui eu acho que a gente vai demorar ainda, eu acho que daqui a meia hora só para eu chegar, eu vou chegar por volta das sete horas. Tá, a gente vai... Está bem complicado. Tudo bem, a gente vai se deslocar até a Parada 50 ali da Americana e vamos te aguardar lá na descida do ônibus, certo? Tá bom, ok, eu espero você. Bom retorno aí. Pessoal, cinco para sete e a Diane, que entrou no ônibus lá no Terminal Conceição, ainda não chegou aqui na Parada 50 da Americana. Nós vamos seguir aguardando ela porque mais cedo ou mais tarde ela vai chegar aqui e vai contar para nós como é que é enfrentar essa barra do acesso, acessar a Freeway essa hora de pico aqui que é o caos assim, para voltar para Alvorada. Vamos aguardar que ela está chegando. Eu acho que agora finalmente ela está chegando, pessoal. Está chegando ali naquele executivo. Foi o ônibus que ela pegou 6 e 10 lá no Terminal Conceição. Está aí, está aí nossa colaboradora. E aí, Diane, conta para nós como foi participar desse calvário aí que é a demora chegasse aqui 7 e 3, 7 e 5, saiu de lá 6 e 10 e aí? Complicado. A gente se revolta, é um descaso esse trânsito. A gente ficou um tempão até a Freeway ele estava tranquilo. Quando chegou ali na rótula da Coca-Cola ali ficou complicado para caramba, não está fácil. E eu ouvi alguns relatos das pessoas durante o ônibus e isso é todo santo dia, acontece direto. Sexta-feira tem certos ônibus que tem que tomar outros trechos para conseguir chegar a tempo porque sexta-feira é um caos, durante a semana toda é um caos. E eu conversava com o passageiro e ele me disse que a filha dele pega no horário mais cedo e ela consegue vir normalmente. Ele vai para o centro no horário da manhã isso a gente também é interessante de buscar, né? No horário da manhã ele pega o ônibus 7 e meia, chega a 8 e meia no centro. Ele pega um Freeway e a filha dele que pega o ônibus a 6 horas chega a 6 e 25. Então, quer dizer, é 25 minutos e no horário de pico é uma hora de diferença, sabe? A gente fica revoltado. Em apenas dois dias acompanhando a dura realidade dos alvoradenses que se deslocam diariamente por este trecho tivemos a certeza que a criação de um acesso direto entre a cidade de Alvorada e a Freeway é urgente e necessária. E vice-ç fields de um acesso direto de um acesso direto para a emãe e a Freeway e a todas as a escolha de um acesso direto pode fazer a frente além do um acesso direto e a vergo que ela favor, ela também está empréstindo. E o de um acesso direto para ela é o acesso direto Obrigado.